Garden Hill pra você que quer morar em Alphaville, no apartamento de dois ou de três dormitórios. Aí você pensa assim, ah, Alphaville, qualidade de vida, eu quero muito morar lá sim. E o trânsito? E o trânsito, Paulo? Olha, o trânsito, que realmente é muito forte, agora a partir de março de 2001 vai estar totalmente solucionado, porque a castral está sendo duplicada pela Vio Oeste, então a partir de março de 2001 a gente vai poder chegar em São Paulo em 8, 10 minutos. Isso é uma maravilha. Então dá pra morar em Alphaville daí, né gente? Aí facilita a vida. Hora de comprar agora, antes de ficar pronta, né? É isso aí, porque vocês vão entregar em 12 meses, né? Vai chegar em 12 meses, em dezembro de 2001 nós vamos estar entregando o Garden Hill. As obras já começaram, inclusive. Já estão iniciadas, tá. Financiamento e garantia da Caixa Econômica Federal. Agora vamos falar o seguinte, localização aqui, no quilômetro 22 da Castelo Branco, como é que faz? Ele entra no Trevo Tamboré, fica ao lado do Shopping Center Tamboré, bem juntinho aqui entre o Tamboré Residencial 1 e Alphaville 0, que são dois condomínios muito conhecidos aqui. Um apartamento de dois ou de três dormitórios, você é que vai escolher. Aqui perto também tem ir pra mercados, né, colégios. Toda infraestrutura de Alphaville e Tamboré, que é enorme, tem tudo. Lazer, o que é que eles vão fazer aqui pra você? Quadra esportiva, salão de jogos, de festas, playground. E olha, gente, é um financiamento que você realmente vai poder morar aqui em Alphaville, num dois ou três dormitórios, com o financiamento da Caixa Econômica Federal, e de uma maneira bem facilitada pra pagar. É difícil, né, achar um empreendimento. Então, assim, nessa qualidade aqui, com o financiamento da Caixa Econômica Federal e com parcelas decrescentes ainda, nessa forma de pagamento aqui que eu vou te falar agora, ó. Entrega, estão prevendo pra 12 meses, né? Doze meses, as obras iniciadas. Como é que vai pagar, então? Ah, a partir de 68 mil reais. A partir de 68 mil reais. De dois dormitórios. De dois dormitórios. Tá, vou pagar como? Se não, vai dar absolutamente nada. Parcelas durante as obras, absolutamente nada, nada, nada. Ele só vai pagar a parcela das chaves, ele recebe a chave do apartamento e depois disso ele começa a pagar as mensais, que são decrescentes. Que começam com 846 e terminam, no final do financiamento, com 262 mil reais. Ou seja, elas vão baixando aí o valor, né? São decrescentes as parcelas. O financiamento da Caixa Econômica Federal aproveita a incorporação e construção beta venda Cias. O Jack Talgarden Rio tá aqui, em Alphaville, na Avenida Aruanã, 821, no Tamboré. O telefone é o 421-1861. Dois ou três dormitórios aqui em Alphaville pra você. Dois ou três dormitórios aqui.